Com a Alvor FM. Olá pessoal, então a todos muito boa tarde, já estamos em direto, aqui para a Lajinha Oficial, estamos em Alvor e temos aqui o Ricardo, é o Ricardo para o Ricardo. Está bem, é isso mesmo? Está tudo bem. Ok. Então vamos lá, daqui a pouco já vamos continuar a nossa conversa, ou vamos começar a nossa conversa, não é assim? Sim, estamos a gravar o programa, aqui vai passar sábado, não é? Sábado, sim. Como é que as pessoas vos podem seguir no Facebook, na internet, as pessoas podem seguir? Podem seguir na Alvor FM Rádio e no Facebook, é a melhor maneira de estar a contar conosco. E quem ouve aí também pela FM, é 90%? Quem ouve na internet pode aceder a alvorfm.com e aí depois tem lá o botãozinho para ir para o leitor, tem que poder ouvir a rádio em qualquer parte do mundo. Exatamente, portanto esta entrevista já dissemos, vai passar no sábado de manhã. Vai passar no sábado de manhã. E já temos cá o escurinho do cinema. O escurinho do cinema, o escurinho do cinema é que é bom. Já estávamos aqui a falar, já passaram 2 anos, desde que saímos do bairro do Lajinha. É verdade, já passou 2 anos desde o último trabalho. O tempo passa de pressa, parece que foi ontem. Pois é. Mas é assim. Eu andava aqui perdido, não sabia onde é que era, hoje vim logo aqui. Hoje já foi mais fácil. E então muitos projetos por aí? Sim, agora estamos em último programa, este tema já está mais calmo. Já fizemos os nossos festivais todos. Vocês acompanham aqui tudo. Vocês aqui também passam muita música comercial. Passamos tudo. Pronto, e estivemos no festival da sardinha, estivemos, temos um festival de acordeon, temos um festival infantil, temos um festival de rock. Ou seja, temos muita coisa durante o verão, não é? A fazer aqui é como temos as atividades que há por aqui, aqui é uma terra muito... Pronto, estamos a falar daquelas coisas que temos uma ligação maior, estas que eu disse. Sim. Pois ainda existem os outros, também, de uma forma ou de outra, podemos sempre estar ligados e acompanhar, não é? E ainda existe o pessoal que vocês vão recebendo aqui, não é? Como eu, que abrem as portas ao pessoal. Sim, sim. Uns da terra, outros de fora, mas temos sempre visitas. Isso é bom, não é? Também dá um bocadinho de emoção aqui. Também temos estúdio lá dentro, habitualmente, alguns também trazem instrumentos, também fazem algumas sessões ao vivo aqui connosco. Qualquer dia acompanhamos isso, também acompanhamos, sim. Também acompanhamos, sim. Temos um bocadinho de baile, baile do Lajinho aqui. Também já não é a primeira vez que temos música popular também aqui ao vivo, já fizemos com alguns artistas. Ainda há pouco tempo fizemos com o Moki, que tem tocado o seu acordeon, fez ali uma sessão ali ao vivo, e ela teve até a má ideia de me convidar para cantar com ela. Sério? O Ricardo também canta? Não, é que, logicamente, eu não puse esse vídeo na internet. Mas e se caralho já davam muitas visualizações? Pois eu sei que dava, mas por isso mesmo, é melhor não. E então, com a canela, ela forçou-me então a cantar com o Lajinho. Tentei cantar, não consegui, mas pronto, mas consegui, mas quem ouviu em direto conseguiu ouvir. Só tiveram a oportunidade de ouvir uma vez em direto, pois já não ouviram. Não acredito que isso esteja assim tão mal. Tenho essa coisa económica. Eu tenho lá gravação em casa. Até tenho curiosidade, tenho uma certa curiosidade. Estão aqui dando dois vídeos, era ela a cantar sozinha e outra a cantar comigo. Então aviso o favor das pessoas de partilhar só o vídeo que ela cantava sozinha. Vamos lá. O Lajinho é o nosso convidado de hoje. No escurinho do cinema, é que é bom, é este novíssimo álbum. O Lajinha está de volta dois anos depois, não é assim, Lajinha? Lajinha. É verdade. Muito bom dia. Obrigado por me receberem aqui na Alvor FM mais uma vez. Já passaram dois anos desde o baile do Lajinha. É verdade. Era isso que eu ia dizer. Já passaram dois anos. Como é que foi? O feedback de todos estes dois anos de como é que as pessoas reagiram ao disco. Muitos espetáculos. Como é que tudo tem acontecido? Sim. Tem acontecido tudo muito rápido. Estes dois anos, ainda agora estávamos aqui a falar em off, antes de começarmos aqui a emissão. Tudo aconteceu muito rápido e tem sido realmente espetacular. A reação ao último disco foi muito boa. Este novo álbum, que era um espelhinho do cinema de Lajinha, não é? Foi lançado agora no início de agosto, mas não houve tempo para fazer a promoção. É isso que estou agora a fazer, a passar pelas várias rádios, talvez televisão. E as pessoas estão agora a conhecer pela primeira vez os novos temas. Mas se o feedback for tão bom como no último álbum, de certeza que... As coisas vão correr bem. De certeza que vai correr tudo bem pelo menos por mais um ano. Foram dois anos de muito trabalho. Foram dois anos de muito trabalho. Eu gostaria de ter lançado este álbum que andei a preparar muito antes, um ano antes, mas não consegui mesmo, porque tive um feedback muito positivo. E tive muitos contratos. Inclusive depois também comecei a trabalhar nas comunidades portuguesas, na Suíça, na França. E então foram dois anos muito, muito intensos. É sempre bastante gratificante o ir para o estrangeiro, não é? E estar perto dos portugueses que estão lá fora. É, eles têm muitas saudades do nosso país. O mês de Agosto só nos chega para provar todas as comidas, para apanharem todo o sol. Porque o que é que acaba por acontecer? Nós estamos aqui e podemos beneficiar do nosso sol de Portugal, etc. Das nossas comidas. E eles quando nós chegarmos lá fora, que acabámos de chegar de Portugal, recebem-nos com um carinho enorme. Recebem-nos até quase como se sentissem em Portugal. Recebem-nos com um carinho enorme. Como se fosse alguém da família que os vai visitar, não é? Exatamente, exatamente. Porque sentem ali Portugal. É a música. Depois eu também costumo atuar em centros portugueses, em festas portuguesas. E o que acaba por acontecer é que o sol sente-se ali, embora estejamos num país longínquo, sente-se ali mesmo como se estivéssemos em Portugal. É ótimo. Laginha, vamos ouvir mais uma. Vamos a isso. A malta rija dos 50. Vamos a essa. A malta rija dos 50. Que é esta malta rija dos 50? É a malta na terra. É a malta que vai aos bailaricos. É a malta que se desloca aos nossos bailes para poder dançar aí nas várias coletividades. E muitos deles muito mais rijos do que os novos, não é? É. Eu costumo dizer a eles que eles foram criados com outras farinhas. Nós já somos tudo mais da era do choque à pique. É um bocadinho diferente. Vamos ouvir a malta rija dos 50. Vamos embora. É isso. Pois, e já temos aqui muita gente ligada aqui no nosso direct. Laginha oficial. Não se esqueçam que podem ligar-se ao canal através do Facebook. Podem ligar-se através do Instagram. Vou postando lá umas fotos daqui a bocadinho. Vamos fazer umas fotos. Vamos, sim senhoras. E também através do Youtube. Subscrevam o canal, ativem as notificações e não percam o pirado do que aqui está passando. Temos aqui algumas mensagens. Sobre o que está aqui a acontecer. Temos aqui a Lídia Martins que nos está a ver desde Faro. Diz. De certeza que vai correr tudo bem. Tu mereces isso e muito mais. Temos a Luzia que nos vê desde o Interláquio. Está a desejar uma boa tarde para nós. Maria José Pedro de Bronze e diz. E nos carinhos do cinema é que é bom. Eu gosto. E tu? Não se sabe, não é? Não se sabe o que é que é bom nos carinhos do cinema. Ninguém disse. As pipocas. As pipocas. As pipocas são boas. Oh Ricardo. Não haverá mais alguma coisa nos carinhos do cinema? Não sei. Não sei o que vou dizer. Não estás autorizado? Há muita coisa que se pode fazer nos carinhos do cinema. É isso. Muita coisa que se pode fazer nos carinhos do cinema. Inclusive é ver o filme. Inclusive é ver o filme. Mas a música diz assim. Não sei se o filme era a cor do preto e branco. Portanto acho que a atenção era mais para acompanhar. Era mais... Temos aqui a Catarina Abreu que nos vê desde a Ilha do Faial. Que diz assim. Hoje estou despedida. É Ricardo desde as 10 da manhã. Como é que posso trabalhar? Claro. Tenho que ver os vídeos todos. Tenho que ver aqui os diretos. Eu já estou aqui a passar por alguns meios de rádios. Vindo agora da Rádio Foia. Tevemos lá com o Fátima Pérez. E agora estamos aqui na Alvore FM. Portanto para quem se está a ligar agora. O pessoal Alvore FM consegue-vos encontrar na net. Sim. Então passem. Alvorefm.com é o site. Tem acesso aí a nossa emissão online. Aquilo que está no ar nessa altura. Podem-nos também seguir nas redes sociais. Nas outras também. Temos no YouTube por exemplo uma série de vídeos também. Podem acompanhar. Mas é de conceitos. Vocês apoiam muito aqui os conceitos. Nós temos o nosso YouTube basicamente. Temos várias coisas. Mas basicamente tem as atuações das pessoas e dos artistas que vão passando nos nossos eventos. Sim. Ou seja lá podem encontrar. Vocês aqui estão ligados a muitos eventos. O Festival da Sardinha. Sim. Podem encontrar vídeos com o Festival da Sardinha. Podem encontrar vídeos. Sei lá. Com os artistas agora do nosso Festival de Acordeão João César. Que é uma homenagem ao grande Acordeão João César. Imagina vai ser. Que já foi. Já podem encontrar lá os vídeos. Foi a semana passada. Foi no mês de agosto. Eu ouvi a publicidade disso. Estive cá no Algarve a atuar e liguei e ouvi a publicidade. No mês de agosto. Foi espetacular este ano. Foi. Não quero dizer que os outros foram piores ou melhores. Mas este foi mesmo muito bom. Tivemos o nome do Festival. O Festival Infantil. Sim. O Festival Infantil. O Festival Infantil. Que já se faz. Nós acompanhamos a Xemineador. Que já é um festival com mais de 30 anos. Como é que funciona? É para os mais pequenos? É para os mais pequenos. Mas aqui é música? Música só em português. Que podem ser versões ou podem ser originais. Ou seja. São 16 concorrentes. Oito cantam versões. É mesmo concurso. Oito cantam versões. Oito cantam originais. Engraçado. E agora vamos para lá para o ar. Vamos lá. O Lajinho é o nosso convidado de hoje. Aqui pela manhã. No escurinho do cinema. É que é bom. Já falávamos aqui sobre o escurinho do cinema. Tudo menos ver o filme. É uma brincadeira. É um trocadilho. Até porque esta música popular portuguesa tem essa vertente. Eu em especial não gosto muito daquelas músicas que dizem as neiradas etc. Eu acho que o que fica engraçado é realmente darmos a ideia de dizer e não dizer. Acho que fica engraçado e fazer as pessoas pensarem e depois as pessoas acabam por se rir. Porque uns interpretam de uma maneira e outros de outra. Eu acho que isso assim acaba por ser muito mais interessante e muito mais bonito. Lajinho, no meio dos espetáculos e durante estes dois anos houve tempo para compor este disco ou algumas músicas destas já existiam? Sim, algumas destas músicas já existiam. Este CD tem a particularidade de ter 19 músicas e depois tem aqui a faixa número 1 que são os verses típicos excelentes anos. Nestas 19 músicas, o que é que aconteceu? Eu gravei muita coisa dessas que tocam aí pelo baile. Por exemplo, agora está muito na moda a música do gaga. Quase toda a gente está a tocar isso aí nos ladariques, nas festas e casamentos e batizados por onde eu vou passando. Muita gente gosta da música do gaga e portanto isso são autores que eu não conheço pessoalmente. Mas depois tenho outras músicas de pessoas que escrevem para mim que foram encomendadas mesmo precisamente para completarem este álbum. Porque nós, os músicos de baile, nós temos sempre de tocar as músicas comerciais, digamos assim, de um momento. Mas depois devemos introduzir sempre qualquer coisa dedicada a nós. Por exemplo, aqui a faixa número 2, no baile todas mexem, que diz assim, mexe, mexe a pezinho, mexe com emoção. No baile todas mexe e no meu acordeão. Pronto, é assim uma coisa já mais dedicada a mim, não é? E que ao mesmo tempo acaba por dar aqui alguma graça e também ao mesmo tempo alguma singularidade, não é? Porque é uma forma também das pessoas se habituarem, digamos assim, ao lejinha e criarem alguma proximidade comigo. Vamos ouvir mais um tema. Vamos a isso. Vamos à faixa número 5, continuamos a explorar então este novo trabalho do lejinha, a Maria Portuguesa. A Maria Portuguesa é dedicada a todas as mulheres portuguesas. A todas as marias. A todas as marias que cuidam da casa, cuidam dos maridos, cuidam dos filhos de forma exemplar. No estrangeiro as portuguesas são conhecidas como mulheres espetaculares. E nós aqui em Portugal também sabemos que na verdade é isso que acontece. Vamos ouvir. Vamos ouvir. É verdade. E continuamos aqui no nosso direct com muita gente a ver, muita gente a comentar. Temos a Catarina Diogo que está a dizer CD 5 estrelas. Temos a Lídia Martins de Faro, já há pouco falámos nela, diz um excelente profissional que anda sempre a bombar. Engraçado. Beijinho para ela. Temos a Fernanda Ferro que nos está acompanhada desde Setúbal que diz Iva Abalho, viva uma alta rija dos 50. Ela já está nessa faixa. Bravo, bravíssimo, grande lejinha. A Lídia diz também que o Ricardo Tecar ninguém fica sentado, é só bailar. É só comentários aqui especiais. O pessoal está aqui em grande a fazer aqui vários comentários. Mas eu fiquei com curiosidade desse espetáculo infantil. Estavas a falar do espetáculo infantil. Como é que isso funciona? Estamos a falar de um concurso infantil juvenil, infantil juvenil, que já tem mais de 30 anos. Ou seja, penso que é dos mais antigos do país. Não há muitos já com tantos anos. E que nós começámos... Dá uns anos para cá... É organizado pela junta de freguesia. Dá uns anos para cá nós organizámos com a junta de freguesia. Nós já tivemos também um festival infantil. Depois deixámos de fazer o nosso e passamos a participar neste fundinho. Sim, basicamente foi isso que aconteceu. E é muito engraçado porque temos oito crianças que apresentam canções originais e oito que apresentam versões de músicas conhecidas, seguidas por eles. E depois basicamente é um concurso. Há prémios para autoras, para a melhor música, para a melhor letra, para a melhor interpretação. Há uma série de prémios. Sim. É bastante interessante. E vai toda a família. Sim. Como deves-te calcular, é um espetáculo de família. Mas estamos a falar depois de uma família muito largada. Porque estamos a falar de 16 crianças que levam a família toda. É um espetáculo que tem muita gente sempre a assistir. Tem uma grande audiência, sim. É isso. É espetacular. Portanto, sardinhas... Sardinhas, o acordeon... Não... Eu gosto... Eu não gosto de sardinha. Eu gosto de sardinha. Mas gosto de escarapaus, calhar Gosto mais de escarapaus, calhar? Pronto. Sim. Sim. Tivemos antes tinha no festival da sardinha, que voltou ao seu sítio original, que já não era lá feito há alguns anos. Muito grande no festival da sardinha este ano. Ele tem muita gente. Muita frequência. Muita frequência. E aqui no Algarve teve mais gente este ano ou ano passado? Sim. Mais gente este ano teve mais gente. O festival da sardinha teve mais gente, até porque foi feito num espaço muito maior, de maio margado. E foi muito bom, sem dúvida este ano estival a servir. O cartaz era atrativo também. Vê se me consigo lembrar aqui de dois ou três. Hino do Marco Rodrigues, o fadista. Tínhamos o Amor Eletro. Fizeram este ano no hino de Portimão, Cidade Europeia do Desporto. E por isso, logicamente, foram convidados os autores do hino. Por acaso, foi um espetáculo com comode, muito triste. Porque aconteceu exatamente no dia em que o bachista deles faleceu. E foi um espetáculo muito complicado nesse dia, sim. E sabemos porquê. Não foi fácil. É fácil receber a notícia que o bachista faleceu há horas. E depois ter que dar um espetáculo. Mas são muito bons, sem dúvida eles estiveram muito bem. Sim, foi muito giro o Festival da Serradinha. Foi muito giro este ano. E pronto. E estamos aí. Estamos em Portimão. Como eu já disse, é a cidade europeia do desporto. Temos desporto dois dias a todas as horas. Por acaso estou a precisar com tantas festas e bailarias. Acho que melhor é vir para Portimão para ver se faz algum desporto. Mas estamos aí com desporto todos os dias em Portimão. com atividades imensas de todos os tipos de desporto que se pode imaginar. A começar, sei lá, nas motas, relativamente a fim de semana. Sim, na verdade o desporto é uma área muito, muito, muito baixa. Às vezes a gente quando fala em desporto pensamos só no correr. Não é bem zero, é? E no futebol, não é? Exato. O Lajinha é o nosso convidado de hoje aqui em Alvor FM. Apresentar este no escurinho do cinema é que é bom. Lajinha, por que que resolveses dar este título ao álbum? Tem uma particularidade esta capa, porque eu na altura, quando fiz as fotografias para meter no CD, eu até fiz umas fotografias com uns fartos de espalha, uma vez que sou lentejano. Fiz umas fotografias assim com uns fartos de espalha, daqueles grandes, de enrolo. Só que depois, depois me olhava as fotografias e achava que as fotografias não tinham nada a ver com aquilo que eu pretendia a nível de imagem e a nível de compor aqui uma capa. E então, quando eu fiz 31 anos este ano, em Maio, ofereceram 31 rosas e eu achei... Vê lá que eu pensava que isto era umas 24 rosas do Zé Malho. Não, são 31 porque as 24 já passaram. Já passaram. Infelizmente, porque, Ricardo, eu acho que o tempo está a passar muito, muito rápido. Mas chega uma altura que começa a passar mais depressa. Não sei se já acontece. Ainda me lembro quando estava todo contente que ia fazer 18 anos para tirar a carta de condução e agora acho que a carta de condução já está a ficar com muitos anos. Sempre assim. Já está a catucar, já tens de renovar a carta. E então, de maneira que, quando fiz o aniversário, eu estava com esta roupa e com estas rosas e depois, como havia este M aqui no escurinho do cinema, eu achei que ficava bonito a nível de imagem, porque a capa do CD é uma coisa que também é importante ter um determinado... Eu costumo dizer que a primeira coisa a vender é a capa. É, é um bocadinho por aí, porque a pessoa vê e diz... Se tiver uma capa bonita, se tiver umas cores atrativas, as pessoas acabam por levar e comprar. Lajinha, não vamos perder tempo. Vamos ouvir o próximo tema, que tem um título bastante interessante. Eu já me perdi. Ah, vou-me embora para a Suíça. Não sei se isto tem a ver com aquilo que falávamos há pouco. Então, com as tuas visitas... Tem, tem a ver com tudo que eu faço. Esta música é escrita por um autor que se chama Álvar Fabião, também é músico de baile, mas, sobretudo, também compositor. Ele compôs muitas músicas aqui deste CD, deste álbum. E ele também vive na Suíça. E eu disse-te assim, ó Álvar, eu gostava muito de ter um tema sobre as minhas idas recorrentes à Suíça. E, então, ele escreveu... Vamos ter a oportunidade de ouvir a seguir. Mas, basicamente, é... Eu levo as azeitonas, os peixes de pão, um saco de contorresmos e o meu acordeão. É isso que eu levo para a Suíça quando vou? Não. Levo o acordeão. Mais ou menos. Mas, levo também um pouco daquilo que é o Alentejo, que faz parte aqui da nossa gastronomia. E, então, foi nesse sentido que ele escreveu isto. Vamos ouvir. Vamos. Depois temos também aqui a Tia Sabi, que diz assim, grande músico, já com grande sucesso, e que tenhas muito mais ainda, pois tu mereces. Tudo bom. Beijinhos, Tia Sabi. Obrigado. Aí, depois eu pago no caixi para você estar aqui a escrever estas coisas. Temos também aqui a Noemia Costa, que diz, viva o alvo do Lajinhas, Coringa Cinema. Temos também aqui alguém que pergunta, Luís Felipe Vicente, que diz, nunca foi à Rádio do Alenquer. Sim, já fui, já estive lá há dois anos, a promover o baile do Lajinha. E agora, possivelmente, também vou passar por lá. Fique atento que em breve vai me ver aí para os lados do Alenquer. Hoje estamos mesmo aqui no sul de Portugal, Portimão. Portimão. Temos aqui na Rádio Alvor FM. Portanto, quem ouve pela banda FM é 90.1. Ou na internet tem alvorafm.com. Alvor FM. Temos aqui já muita, muito pessoal ligado. Temos também aqui a Tia Hilda Pereira, que tem um restaurante em Beja, espetacular. Que é a Adega 25 de Abril. Ainda ontem, eu e mais uma ideia estivemos lá e é um sítio magnífico. Como é que é, Ricardo? A Adega 25 de Abril, não vou esquecer. Como é que é, as comidas? Quando for para Beja, não vou esquecer. Eu nasci lá, em 1988. Não vou esquecer. Como é que é com as comidas? Eu gosto muito, assim, do metispinho. Sim, a comida além do Geneno é muito boa, não é? É muito bom. Mas aqui no Algarve também. Quando vêm para cá tocar também são muito bem trecados. O Algarve tem-nos o peixe, não é? Ou seja, não são tão virados para o peixe, são mais para a carne. Nós até, uma vez estou ali no litoral de Valdas Éguas, a terra dos meus pais, pertence a Santiago do Peçã, que é o litoral. Estamos ali perto. Que ali até tem peixe. Porco de couve, elefonte, cintes, tudo isso já está muito virado também para o peixe. Mas não como no Algarve, aqui é bom peixe. Mas o Algarve tem a marca da carne, não é? É do porco preto, não é? É do porco preto, não é? É do porco preto, não é? É do porco preto. E da carne, é isso mesmo. Muito bom. Aqui não, aqui estamos muito virados para o peixe, não é? Pronto. Já falávamos das ceblinhas, dos para-paus. Mas, de um modo geral, o peixe aqui é muito bom. Também há nariz. O Algarve é muito virado para a praia. Também temos de ficar muito boa, é claro. Mas aqui mesmo a imagem do Algarve é o peixe. Por falar nisso, já estamos aqui quase com o apetite de... Pois, daqui a pouco. Já está quase, quase, quase. E mais atividades aqui da Algarve FM? Temos muita coisa. Vocês continuam a abrir as portas? Sim, muitos artistas. Vocês passam um pouco, não é? Somos uma rádio, pronto, podemos dizer que somos uma rádio jovem, não é? Mas, de um modo geral, temos uma promoção aberta com vários géneros durante o dia, não é? E é por isso que vocês também acabam por receber aqui músicos como eu? Sim, sim, sim. Geralmente, as promoções da manhã são muito viradas para a nossa música, não é? Para a música mais tradicional. Ok. Vamos, então, ouvir. Para a nossa conversa. O Lejinha é o nosso convidado de hoje. Está por cá a apresentar este, no escurinho do cinema, É Que Ron. Lejinha, falámos há pouco de música portuguesa. Habitualmente ouves muita música portuguesa? Ouço muita música portuguesa, também para estar atualizado a nível de repartório. E o que é interessante nisto é que o bailarico dá para fazer um pouco de tudo. Porque podemos ter um público muito versátil. Há bocado aqui em off estávamos a falar no festival de sardinha e tudo mais. Nesse tipo de eventos onde está muita gente, nós podemos ter aquele público que gosta mais de um fox, gosta mais de um fado. Mas depois também temos outro pessoal que vai para ali e quer curtir. Então, às vezes até já me aconteceu de tocar chutes nos meus bailaricos, que é uma coisa que à partida é mais improvável, não é? Com o acordeão. E então, de maneira que eu consumo muito a música portuguesa, precisamente também para estar um pouco atualizado, para saber o que é que vai sair. Mas ao mesmo tempo também para recuperar. Eu gosto muito de ouvir coisas antigas. Eu acho que antigamente escrevia-se melhor do que hoje se escreve, não é? Embora hoje ainda tenhamos muita gente com muita qualidade a escrever. Mas a maneira, a descrição, os poemas em si, os versos que eram feitos, acho que eram muito, muito, muito bonitos. Eu ia exatamente te perguntar se nos teus espetáculos, para além das tuas músicas, de vez em quando tocas uma ou outra música diferente. Já falaste-se que até já tivesses que tocar chutes e pontapéras, não é? Sim. A casinha. Acontece uma vez ou outra, de vez em quando, meteres uma coisa diferente do teu repertório. Sim. Acontece uma vez ou outra isso acontecer. Agora, a malta mais jovem também está aumentada para o funk, etc., essas coisas. Nós temos de tocar um pouco tudo. Ou seja, deixas-te levar no âmbito do teu público. À partida seria uma coisa inesperada num baile. Claro que tem de ser um bocadinho ao sabor, não é? Se tivermos um público com uma faixa etária mais elevada, temos de adaptá-lo assim, se calhar mais para o fado, mais para o romântico, mais para a balada. Estivemos assim, a juventude. Mas é muito curioso, porque a juventude hoje em dia também já não tem medo de assumir que gosta de música popular portuguesa. Mas isso acontece nas festas dos estudantes, ter sempre um dia dedicado à nossa música mais popular, não é? Sim, mas o Ricardo vai compreendendo o que eu lhe estou a dizer. A questão aqui principal é a festa, não é? A pessoa dizia assim, ah, não ouças isso, isso é música pimba, isso é feio. E hoje em dia isso já não acontece. Eles próprios cheiam, e como sou músico bail, não é? O que acontece é que tenho a possibilidade de, e estou a tocar ao vivo, tenho a possibilidade de tocar aquilo que me apetece. Portanto, eu tanto presto toque os chutes e pontapés, como também posso tocar a garagem da vizinha do Quim Barreiros. e hoje em dia a juventude já não tem medo de dizer que gosta e que ouve e que sabe os temas e de cantarem todos, e depois fazem ali uma grande festa. Portanto, significa que o baile está na moda e o baile é uma coisa que também pode ser direcionado para jovens. E as músicas são para as ocasiões, não é? Sim. Há ocasiões que tem mesmo que se fazer a festa, e só aí com um bom bailarico este momento funciona, não é? É isso, bom bailarico, sardinha assada e freio assado e vá ao baile. E umas febras também já agora. E um vinho, não é? Claro. O vinho é que manda também um bocadinho na animação da festa. É, o vinho é que anima. Vamos à música, vamos ouvir mais um tema. Vamos a isso. Por acaso este tema agora que vamos ouvir também é do Alva Fabião, que ele escreveu para mim, a timaria do Facebook. E é engraçado porque hoje em dia, agora até estamos aqui a fazer um directo para o Facebook, hoje em dia temos muita gente que está nas redes sociais. Já temos muita pessoal a aderir às redes sociais. Mas é engraçado porque depois dão o que se passa nas redes sociais como uma verdade. Dizem assim, ah, é verdade, sim senhora, eu vi no Facebook. Pronto, no Facebook às vezes as pessoas que metem lá coisas nem sempre tudo é verdade. Pois, às vezes não é verdade. Aliás, muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes não é verdade. Não é verdade. Mas este directo é verdade. Este directo é verdade. Este directo é verdade. Nós estamos aqui a fazer um adeus. Estamos aqui, atenção, estamos aqui em directo. Estamos mesmo. Aqui com o laginho tudo é verdade. Não há tretas. Mas, acaba por ser engraçado este trabalho que se vai desenvolvendo. Porque o digital hoje em dia também... É importantíssimo. Sim, seria impensável ter chegado ao estrangeiro e ter um número de visualizações. Já há mais dias poderia isso acontecer se tivesse sido aqui há uns anos. Se tivesse sido aqui há uns anos. Se tivesse sido aqui, na vossa rádio, mas seria difícil estarmos a fazer um directo para recordarmos mais tarde quando fomos até já velhinhos. Olha, o Ricardo e o Ricardo. O Ricardo a entrevistar e o Ricardo a entrevistar também. Este directo depois fica no teu Facebook e podes continuar a ver. Sim, sim. No YouTube também. Ou seja, logo quando chegar a casa eu posso ir ver. Exatamente. Exatamente. Podemos ver aqui a nossa conversa. Acaba por ser interessante, não é? É engraçado. Vocês antigamente se calhar até gravavam as vossas emissões todas em cassete, não? Sim, fazíamos isso. Éramos obrigada. E lá achamos obrigado a ter sempre visto as nossas emissões. Sim. Lógico que o momento eu faço tudo de computador. É muito automatizado. Aquilo é feito automaticamente. Dias antes tínhamos que gravar em cassete. Tínhamos sempre a gravar. É engraçado. Tínhamos que ir lá mudar a cassete, não é? Sim. É normal. Hoje em dia com o digital tudo automatizado. E o que é que pensa sobre esta edição digital também das rádios da banda FM? A questão é que é tudo mais fácil. Era impensável nós há uns anos atrás estarmos a pensar que estávamos a falar para qualquer ponto do mundo, não é? E estamos. E realmente nós temos audiência em muitos, muitos países. É também se calhar as pessoas aqui da zona do Portimão. Sim. Temos muita gente a viver fora. E depois basta vir à internet e saber as novidades, não é? Saber as novidades, ouvir as notícias da terra, ouvir o relato do Portimodense, do Lagos. E que nós acompanhamos essas equipas para todo o lado. Vocês continuam a dar a cobertura... Continuamos a dar a cobertura então... Mas até são equipas que aqui a nível regional... Sim. Porque tem que começar a primeira divisão. Sim. Aqui a nível regional também é muito importante para cativar pessoas. Completamente. Porque se calhar, não é? Não seria possível. Sim, sim, claro. Vamos então para a nossa conversa. Vamos. Pronto, coisas bonitas na internet. Esse põe em tira, tira em méde. É mais ou menos isto, não é? Sim. Será que é verdade? Será que é mentira? Às vezes a internet tem essas coisas. Temos coisas que são verdade, outras que são mentira. Mas é verdade que estamos aqui no Alvaro FM. É verdade. Falávamos da internet. Lajinha, não sei se quando começares aqui na música, já vi este boom da internet e já tinhas a possibilidade das partilhas e de mostrar a tua música. Na altura não havia ainda. Eu sou da altura do teletexto. Pronto. Mas achas que a internet vai-te dar aqui um empurrão na tua carreira? Sim, grande, grande. Hoje em dia é possível estar em direto para qualquer ponto do mundo. e estar com duzentos, trezentas pessoas a ver em direto e depois alcançar, por exemplo, o meu canal no YouTube tem sete milhões de visualizações. Portanto, nós portugueses somos onze ou doze. Vamos supor que quase metade dos portugueses já viram. O que não é verdade porque depois, através das estatísticas, consigo perceber que muita gente tem curiosidade da música portuguesa. Aliás, Portugal, Lisboa, o Algarve, há muito tempo que está nas boas do mundo. Por isso é que temos o turismo que temos, não é? E as pessoas têm curiosidade em conhecer melhor o nosso país. E, por um lado, conhecem também esta vertente da música, não é? Da música portuguesa que é os bailaricos. Porque os bailaricos também fazem parte da nossa tradição, da nossa cultura, não é? Há alguns anos falava-se muito que a internet estava a assassinar o mercado discográfico e os discos deixavam-se de vender. Achas que uma coisa compensa a outra? E hoje em dia também já mudaram mais as coisas. Existem as plataformas musicais, as visualizações pagas. Achas que isto é simplesmente sinais do tempo? E as coisas tinham que se passar assim? Eu acho que, na verdade, isto são mesmo sinais do tempo. E acho que tinha mesmo que ir acontecendo assim. Mas, hoje em dia, um CD em si também é uma coisa, digamos, tão barata que a pessoa pode comprar e pode levar e pode mexer e pode tocar, sei lá. É diferente, não é? Eu, pelo menos, gosto sempre de ter a peça, o CD, não é? Sim. Claro que é tudo mais prático ter tudo numa só pena ou ter tudo só no telemóvel. Isso é tudo mais prático e pode-se lá por todo lado. E, por exemplo, gosto de ter o CD, geralmente não o ouço, depois ouço no digital, mas gosto de ter o CD porque o CD tem lá um librinho, tem as coisas todas, não é? É aquela peça que nós guardamos, não é? É um pouco por aí. O digital, eu acho que faz todo o sentido, até porque isto é a minha visão. Eu também sou assim virado para as novas tecnologias, tanto que até estamos aqui a fazer um direct também para o Facebook para as pessoas nos poderem ver e depois acompanhar no YouTube. Aliás, aproveito para deixar aqui o convite aos ouvintes da Álvaro FM para se ligarem ao meu canal no Facebook. Basta escrever o meu último nome, que é Lajinha, não é? Oficial. Lajinha, oficial. E vão-me conseguir logo encontrar. O digital faz todo o sentido, como recomendo aqui a ideia, porque hoje em dia estamos ligados na internet, tudo se passa na internet, todas as informações conseguem se encontrar na internet. E faz sentido estas plataformas digitais cada vez mais promoverem a nossa música. Porque assim, eu se calhar até vendia 5 mil, 10 mil discos, se não tivéssemos o digital. Mas se calhar ficavas fechado naqueles 5 mil ou 10 mil, não é? Sim, o que acontece aqui é que, estávamos a falar aqui, eu tenho visualizações de 7 milhões de visualizações. Estamos a ver uma dimensão que é completamente diferente. Já mais iria conseguir vender 7 milhões de discos, não é? E se calhar só as bandas internacionais. E depois acabas por vender mais espetáculos, que é o mais importante, não é? Exatamente. E ao mesmo tempo, a forma como faço a gestão da agenda, tento abranger a maior área possível. Ou seja, tento estar no Algarve, tento estar no Alentejo, tento estar nas beiras, tento estar no Norte, no estrangeiro. Isso é possível tudo graças ao digital. Portanto, ainda bem que eu passei o digital, porque senão seria muito difícil conseguir divulgar o meu trabalho de animação com as pessoas que vou fazendo por aí. O próximo tema chama-se Mãe e o tempo passa. É uma dedicatória esta música? É uma dedicatória a todas as mães e a todas as avós que por aí andam, cuidam dos seus netos e dos seus filhos de uma forma especial, dando um domingo especial. E elas são encantadoras, são mulheres encantadoras. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ver como está o nosso tempo. Vou passar aqui, em frente aqui. Vou ler aqui alguns comentários, entretanto. Olha, temos aqui o Helder Pereira que acabou de se ligar ao nosso diretor aqui no Facebook. Helder Pereira, um grande abraço para ti. Sei que está aí um bocadinho complicado porque partiste num pé, mas rapidamente vais melhorar. e quero deixar aqui publicamente o meu agradecimento àquilo que tens feito por mim. Força aí. Vamos passar. Vamos ver o tempo. Está tudo? Está tudo normal. Ainda falta menos minutos. Ainda falta mais um bocadinho. Já dá para tocar aqui mais uma música. Ok. Agora temos também aqui o Fabricio Figueiredo que acaba de se ligar aqui ao nosso diretor. O Fabricio Figueiredo que também é música e é um jovem e que vai ter um futuro brilhante. Dentro da zona do país? Ele é da zona de Viseu. Viseu. Que horas dentro de longe. É da zona de Viseu. Ele tem espetáculos muito interessantes porque ele pega em peças clássicas e que as transformam com um espetáculo e depois faz ali uma mistura entre o acordeão com outros instrumentos e acaba de ser muito interessante. Quando ele tem essa oportunidade faz sempre esses espetáculos. Quando não tem faz bailaricos para ganhar a sua vida como eu faço. Como temos que fazer porque hoje em dia viver da música também não é fácil. Também não é fácil. O Fabricio Figueiredo. Ele também está aqui no nosso diretor. Indicável o Fabricio. Há um tempo atrás ele fez um concerto e tem uns vídeos magníficos. É mesmo interessante a ver jovens como o Fabricio que agarram este tipo de peças e depois as transportam e oferecem às pessoas. Eu acho isso brutal. Como eu estava a dizer há pouco e depois tivemos que interromper, quem quiser acompanhar a nossa rádio, os nossos eventos, desde as atuações dos nossos eventos, mesmo as gravações que são feitas no nosso estúdio. Este estúdio é um estúdio de gravação que nós temos ali dentro. Há alguns problemas que fazemos ao vivo. Podem encontrar centenas e centenas de vídeos no nosso YouTube da Álvar FM. Chegam ao YouTube também, metem Álvar FM e facilmente encontram muita, muita, muita música e coisas bastante interessantes. Vídeos de tudo que se possa imaginar. Vocês têm uma equipa de exterior que já estão aí filmando? Fazemos, fazemos, fazemos sempre tudo já. Estamos filmando tudo aquilo que fazemos. Sim. E ligam também no YouTube. Então o pessoal que está aí a ligar-se à Álvar FM no YouTube também? Vão encontrar vários géneros musicais, vão encontrar vários festivais, vários artistas, todos eles a tocar para a Álvar FM. Atenção. Estamos a falar, o que está no YouTube basicamente são eventos que têm a ver connosco, e muitos organizados por nós. Isso, isso. Isso é muito interessante. Temos todos os meses um programa ao vivo mesmo. Temos todos os meses um programa ao vivo. Como é que fazemos? É para algum sítio em especial? Todos os meses fazemos um que é no Teatro Municipal. Temos uma sala que é encostada, fizemos um programa com audiência, é um tipo um talk show ao vivo, que o atrista vem e toca ao vivo e conversa connosco, faz básica quase todos os meses. Agora, no verão, no mês a voz não se faz, porque é complicado. Mas vamos começar já agora em Setembro com o próximo, no fim de Setembro, com o músico do Álvar Avil Muito Bom, que é um músico do INSS que está fazendo um processo em Portugal e no estrangeiro, com o Vitor Macalhau. Vai ser o nosso próximo convidado, vem apresentar o novo disco, vai ser exatamente na altura em que ele vem cá, ele vem mesmo para apresentar o disco, vai ter discos para vender, inclusive é vinilo para vender. Porque o disco dele vai ter edição em vinilo, o que é muito giro. Os abstenedores de música dizem que o vinilo, só o vinilo é que consegue suportar o vinilo. O vinilo consegue estar vivo, digamos assim. É interessante. Bem, estamos a chegar ao final da nossa emissão de hoje, com este convidado a que nos traz uma grande festa aqui na Álvar FM. É o Lajinha que já teve cá há dois anos, parece que foi ontem, mas não. O tempo passa muito. Dois anos passaram muito rapidamente. É verdade, até parece que foi ontem. Mas nós já estamos aqui com o disco novo, no Escolhinho do Cinema é que é bom. É isso mesmo. Estamos aqui a fazer a promoção deste novo disco. E aqui vir à Rádio Alvoro também é que é bom. É, por acaso é, porque vocês abrem a porta a nós, não é? Possibilitamos que a gente passe aqui esta música. Eu digo nós, nós os artistas mais pequenos, não é? Ou seja, vocês podiam passar muita música comercial, que eu sei que passam, e esqueceram um pouco talvez este tipo de pessoas como eu, que andam por aí a fazer bailarines. Há sempre um lugar para toda a gente. E o facto de vocês me darem a oportunidade de estar aqui na vossa antena é de louvar. E vocês têm aqui um trabalho muito bom. Por isso parabéns para toda esta equipa do Alvoro FM. E claro que agradeço esta oportunidade. E nós gostamos de receber os nossos músicos, porque muitos deles não são só os nossos músicos, são os nossos amigos já, não é? É isso. É verdade. Laginha, vamos então ainda falar sobre este trabalho. São 19 músicas, desculpa, 20 músicas, não é? É um disco bastante recheado. Tiveste a preocupação de fazer um disco, quem comprar este disco leva uma peça recheia, não é? Não, este disco... A minha ideia é, o outro álbum, aquele que eu apresentei há dois anos aqui convosco, ele era o Baile do Laginha. E este aqui digamos que é uma continuação do Baile do Laginha, ou seja, isto no fundo é dar um bocadinho de seguimento ao baile. O que é que acontece? Com estas 19 músicas, são 19 músicas e uns versos típicos além de jantos. Um pequeno verso que eu abro o CD, assim que a pessoa meto o CD a tocar, houve logo isto. E então o que é que acontece? Estas 19 músicas basicamente é, a pessoa sai do baile rico e é uma continuação, a pessoa não pode ir ao baile rico, mete-se a tocar, diverte-se lá em casa e anima-se um pouco. E faz a festa com os amigos. E faz a festa com os amigos, por exemplo. Não, mas isto tem uma razão de ser, porque eu queria incluir algumas músicas inéditas, mas ao mesmo tempo também queria incluir aquelas músicas que são mais comerciais, que eu toco mais, que as pessoas pedem mais. E assim, é uma forma de poder conjugar, digamos, o melhor dos dois mundos, que é, por um lado, ter privilegiado os autores que eu conheço, que é o caso do Álvaro Fabião, do Hélder Pereira, que o Hélder Pereira, por exemplo, escreveu-me aqui o baile em Valdas Éguas. Gravei também novamente uma música, que é a valsa de Valdas Éguas, que o autor é o Nélio Marques. Portanto, são pessoas que eu conheço e que eu gosto muito do trabalho deles. É uma forma também de promover esse trabalho. O Álvaro Fabião, como também já falei aqui. Depois, todas as outras músicas, são as músicas mais comerciais, digamos assim, que, muitas vezes, as pessoas até compram o CD por uma música ou outra, gostam mais, e depois acabam por gostar das outras, ou de escolher alguns temas. Elas, às vezes, até me dizem assim, ah, a minha música é esta. Toca a minha música. É a faixa de um número, não sei o quê. Isso acaba por ser muito engraçado, porque gera aqui uma interação com o pessoal. Claro que dá um trabalho, e dá uma trabalheira, como dizem... da nova música. Rosinha, vamos ouvir a música do Gago. É um sucesso esta música do Gago. Esta música é um sucesso. As pessoas estão a gostar muito. Quem gravou isto pela primeira vez foi o Rubinho Daguiar, e ele está a fazer um sucesso enorme, e claro que isso, depois de transportado para o baile, aqui para a nossa dimensão, também faz um sucesso enorme. As pessoas pedem muito. Por exemplo, neste verão, eu cheguei a tocar duas e três vezes, e quatro vezes, e cinco vezes, esta música, aí nos bailarins. Quase me faz lembrar, uma das músicas que mais sucesso fez nos bailarins, também, foi Aperta com Ela, do José Malhoa. Esta música quase me faz lembrar essa música também. Não pela... Elas não são parecidas, mas pelo sucesso que fez. E como o pai da criança, o Chave do Oro, as pessoas ficavam loucas, a dançar, queriam sempre a mesma música. Não se importavam quatro e cinco vezes. E a música do Gago é uma delas. E eu incluí aqui, também por questões comerciais, obviamente, para tratar de tornar o CD mais atrativo, incluí aqui, neste álbum, essa música. Vamos ouvir. A música do Gago está a fazer... Faz um sucesso enorme, do movimento da guiar, as pessoas gostam muito. E ele também está aí, muito bem lançado, também nas comunidades todas. É incrível. Pois é, estávamos aqui a falar das atividades, e vocês, também no vosso YouTube, vão gravando isto tudo. Sim, geralmente o que fazemos, é gravando-nos também. Sim. Somos um bocado de uma olajinha. Sim, temos sempre a preocupação de gravar. Era uma forma de esperar também, não é? E também porque as vezes as pessoas também não podem estar presentes, não é? Sim. E então, vamos sempre partilhando. Passados uns dias, vocês sabem que depois podem encontrar as atuações, Mesmo para os artistas. Nós somos um bocado cuidadosos, também somos um bocado cuidadosos, com os vídeos como temos, com a qualidade. Sim. E então, porque achamos que se o vídeo for bem feito, tiver um som, bastante aceitável, realmente nós temos que fazer o som através da mesa. Sim. Também é bom para populariza depois partilhar, e também precisa se promover, não é? Claro, sim. Porque é muito importante. As vezes partilhar com fraca de qualidade. Com fraca de qualidade, não tem muito interesse. Não tem muito interesse. Não tem muito interesse. Pronto. E sim, eu não sei quantos são, mas são centenas. São centenas. E também vai ficando espelhado, também é... No fim, aquilo acaba por ser também um bocado da história da rádio fora do estúdio, não é? E pode não, o engraçado é que a rádio, e é isto que eu acho giro, a capacidade que vocês rádio têm de se reinventar, porque seria impensável, não é? Há 20 anos, há 10 anos, talvez. Há 10 anos já começava um pouco. Sim. Mas, talvez há 20 anos, uma rádio era a voz, não é? Era a voz. Sim. Há 10 anos já fazíamos as tais gravações de vídeo e já metíamos no YouTube. Sim. Eu não sei qual era o nosso vídeo mais antigo. Aliás, porque o nosso vídeo mais antigo não corresponde ao início do YouTube. Pois. Porque, nós, entretanto, temos anos o problema com o YouTube e perdemos os vídeos todos e tivemos que repor tudo. Ou seja, a data do início do YouTube não corresponde ao primeiro vídeo. O primeiro vídeo é muito mais antigo do que isso. Exatamente. Porque, inclusive, pode encontrar lá, sei lá, estou-me lembrar do nosso primeiro festival acústica em que nós tivemos a Áurea, a Áurea que já tinha sido convidada do festival infantil como convidada, que ainda não tinha lançado isto nenhum. vocês podem encontrar isso lá no nosso YouTube. É uma das... Isso é umas imagens espectaculares, não é? Temos, se calhar, vídeos do Edmundo também, que as pessoas conhecem dos desertos também, muito antes dele sonhar, queria ser um deserto. e há outros. Estou-me a lembrar do Badocha. Sim. Bastante mil também a tocar. Vão encontrar vídeos também no nosso YouTube. Ou seja, nos vídeos mais antigos do nosso YouTube vão encontrar muita gente que hoje é conhecida e que se calhar vão olhar para eles e nem vão conhecê-los, não vão saber quem eles são. Mas, no fundo, faz parte da história do artista. No fim, a fotografia e o vídeo serve para isso, não é? É engraçado, para recordar um dia mais tarde. Para recordar, não? Portanto, é o pessoal de ir até lá. Tenha aí alguma curiosidade. O pessoal que esteja aqui a ver no direct. E... Conseguem ver aqui este trabalho notável que... Pá, inclusive, provavelmente vão encontrar lá vídeos na altura em que a rádio esteve no Big Show Ciclo. E que houve vários artistas ao Big Show Ciclo. Eles tinham uma pública que era Cidade contra Cidade. Que eram as rádios que o Big Show Ciclo apresentavam aos seus artistas. A sua religião. A sua região. E nós fomos várias vezes, aliás, como os finalistas do concurso. Ou seja, levámos muitos artistas à televisão. Alguns deles também. Não temos muitos lá. Portanto, já temos a vida em imagens muito antigas. Claro. Vamos embora. Estamos aqui com o Lajinha na nossa emissão de hoje. Mesmo a chegar ao final. Lajinha, agora, a seguir este disco há que apresentá-lo ao vivo. Muito trabalho, não é? Muito, muito trabalho. Porque isto não pode parar. O bairro do Lajinha não pode parar. Vou sempre passando por aqui, por ali, por lá. Sempre tentando levar alegria. Sempre tentando mostrar às pessoas que também se pode fazer um trabalho de música popular com alguma qualidade. E, ao mesmo tempo, aliando também muito divertimento. Fora dos espetáculos, podem ir sempre acompanhando, não é? Na internet. Exatamente. Lajinha oficial, não é? Lajinha oficial, não é? E até nos próprios espetáculos. Podem acompanhar. Eu também costumo fazer alguns directs dos próprios bailaricos. Basta pesquisarem por Lajinha oficial, que é o meu último nome. Lajinha. E depois oficial. Lajinha oficial. E eu estou no Instagram, no Youtube e também no Facebook. Fica aqui o convite para o pessoal da Alvor FM se ligar e ficar a parte de todas as novidades. Lajinha, muito obrigado. E espero que não demorem dois anos para eu voltar. Talvez agora seja mais rápido. Temos de dar aqui um descontozinho, que eu sou lente de anos. Isto demora assim um bocadinho. Mais um bocadinho. Mas vamos... Está demorando. Está demorando. Está demorando. Talvez um ano. Talvez para o ano eu venha cá outra vez cantar. Lajinha, muito obrigado. Um grande abraço e até à próxima. Muito obrigado, Ricardo. Muito sucesso para vocês. Bem, e assim nos vamos despedir aqui do pessoal que está no direto. Obrigado. Fica aqui o meu agradecimento público ao Ricardo e ao Alvor FM por me receberem tão bem aqui. Foi uma conversa agradável. É sempre um prazer. Obrigado por me receberem. Obrigado também por apostarem em jovens, como eu. É o melhor. Obrigado. Não posso dizer isto, não é? Obrigado. E ainda sou jovem. Sim, bastante jovem. Eu sou um bocadinho mais velho, digamos assim. É sempre bom fazermos a festa aqui na Alvor FM. É isso. A próxima vez não te esqueças terás o acordeon. Vamos combinar isso. Está combinado. Está combinado. A próxima vez terás o acordeon. Vamos aqui ao vivo. É isso. Bom, tchau pessoal. Obrigado por estarem desse lado. Obrigado. Um abraço e beijinhos. Até uma próxima. Tchau.